E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar um depoimento aí no meu relato utilizando um produto chamado Gota Nutri não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Gota Nutri, tá? Pra quem tá sofrendo aí com diabetes e tal é esse produtinho aqui, tá bom? Então assim pessoal, eu tava tendo muito formigamento nos pés eu tava tendo bastante boca seca, muita sede muitos problemas devido a diabetes alta fui no médico, o médico tinha me receitado um remédio pra usar pra diabetes só que esse remédio me deu muita dor de cabeça me deu muita alergia no meu corpo deu dor de estômago, enjoo e eu tive que parar o uso do medicamento Então pessoal, tava tendo muita tontura, muito enjoo tava tendo bastante náusea o remédio tava me dando dor nas pernas então eu tive que parar o uso e aí foi quando eu decidi experimentar o Gota Nutri que eu tinha visto uma propaganda falando o bem dele as pessoas estavam falando bem dele também eu falei, eu vou dar um voto de confiança aí pra testar ele ver se ele realmente funciona, se vale a pena e aí eu tinha visto lá no site que eles recomendavam pelo menos ali o mínimo de 3 meses de uso pra ter um melhor resultado decidi comprar ali 3 meses pra testar e assim, no primeiro mês eu não senti muita diferença realmente no primeiro mês eu sempre tava com continuei ali com sintomas normais ali no segundo mês de uso eu já senti uma melhora bem grande assim, eu já não tava tendo aquela vontade de ir toda hora urinar eu já não tava mais com a boca seca, entendeu? não tava mais sentindo formigamento nos pés então tava assim, bem melhor mas eu senti no terceiro mês eu senti uma grande melhora realmente que eu senti que o negócio funcionou assim de uma forma realmente que valeu a pena, sabe? eu tava em dúvida se funcionava ou não no terceiro mês eu realmente vi que o produto realmente vale a pena a Gota Nutri aí pra quem tá sofrendo com esse problema da diabetes com certeza vai ajudar porém, tem que tomar um pouco de cuidado que eu vi que tinha muitas pessoas reclamando ali na internet reclamando ali que tinha comprado em Mercado Livre e que não tinha recebido outras pessoas falaram que tinha comprado produto falsificado então assim, eu graças a Deus comprei no site oficial o site certinho, original e vem registro na Anvisa vem tudo certinho aqui o telefone de atendimento e eu não tive esse problema então pra ajudar vocês eu vou deixar aqui embaixo o site que eu comprei, tá? o produto, o site original do produto aqui, tá bom? pra evitar que você tenha problema aí com esse negócio de envio e eles só vendem no site oficial eu vi lá que eles não vendem Mercado Livre Shopee, Americanas, nada disso é vendido somente no site oficial, tá bom? então pessoal se você tiver alguma dúvida alguma sugestão deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível se você gostou desse vídeo deixe seu like pra ajudar o canal eu fico por aqui forte abraço e até mais